Boa noite, amados e amadas de Deus. Olha, quero agradecer por ter esse início de semana, mais uma semana das nossas vidas. E que bom poder contar e compartilhar com a sua companhia. Todas as noites de segunda-feira, esse horário, onze e meia da noite, nós paramos para respirar. É, mas fazer com que Deus respire em nós, rezarmos juntos. Sim, o Papa Francisco designou a oração. A oração é o momento quando Deus respira em nós. Caso ninguém tenha te falado, eu quero te dizer, saiba que você é forte, é forte sim. Por mais que você tenha fraquejado, e às vezes a tua fraqueza pode ter sido hoje evidenciada, fez você cair. Cair faz parte da vida. Você pode até chorar. Deus vai te ajudar a levantar e a continuar. Porque as lágrimas, meus irmãos, são orações. Lágrima e suor são orações que Deus leva em conta. E eu repito, você é forte. Não tem problema ficar um dia triste, ficar triste com determinadas coisas, não. Nós somos humanos, não somos pedras. Aliás, até a pedra, se a água bater, ela derrete, não. Nós somos seres resilientes e temos que tomar posse disso, que faz parte da nossa natureza. Não se esqueça do valor que você tem. Você não precisa se adaptar, nem se diminuir, para caber em lugar nenhum. Ou estar com alguém que te diminui, que deixa para baixo, não te ama, como de fato você merece ser amado, amado. Tenha isso na cabeça, porque é o Senhor que está dizendo isso. Não é nenhum coach, nada. Tudo passa. Para nós, só Deus basta. Aprenda com as lições que você tem passado, para que você não as repita. Olha, há situações que a gente vê que não vão se resolver. E outras que podem se resolver de hoje para amanhã. É preciso a gente saber o que pode mudar, o que depende de nós hoje. Enfrentar as difíceis. Você sabe por quê? A gente tem que enfrentar as situações difíceis primeiro? Porque quando a gente está cansado, a gente enfrenta as mais fáceis. Acorde com o vigor da vida, enfrente as mais difíceis primeiro e depois as mais fáceis. Você vai o contornando. Se conseguir os mais difíceis, quem dera. É claro que você vai conseguir as mais fáceis. Eu espero que você se dê conta disso, porque é uma mensagem de amor. É uma mensagem que está florescendo agora dentro de você. E que está florescendo, eu sei. Eu sei. Padre, ouve a Deus que quer falar com você. Em meio ao caos da tua vida. Ao caos do desemprego. Ao caos da falta de administração aí no teu lar. O caos, muitas vezes, das disputas, das brigas, das heranças, etc e tal. Tudo isso. Nós estamos vivendo num tempo de tempestade, que todo mundo faz tempestade com tudo. A guerra para tudo. E há tanta coisa ruim acontecendo. Mas olha, Deus preparou um encontro para nós. Eu não acredito que nenhum dos encontros que Deus tenha preparado são em vão. Se você está mudando, você mudou o teu controle remoto agora e parou na rede de vida. Para, para. Tem uma mensagem para você que não é minha. Aliás, diz a primeira leitura hoje que, acho que é Paulo e Barnabé, se eu não me engano, estão lá, eles estão querendo, achando que eles são Mercúrio e Júpiter. E eles falam, rasgam as roupas e dizem, não, tudo é Deus. Não é o Padre, não. É Deus te dando essa mensagem. Toma posse. Orgulhe-se porque você está no caminho. Orgulhe-se porque você ainda tem tempo de mudar. Orgulhe-se porque o teu Deus, eu repito, o teu Deus, que é nosso Deus, não vai te desamparar. Eu quero olhar profundamente nos teus olhos e dizer isso. O nosso Deus é um Deus conosco. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos desamparar. Repita para si. O nosso Deus não vai nos desamparar. Repita mais uma vez. O nosso Deus não vai nos desamparar. Alguns chorar. Alguns choram agora porque se achavam desamparados pelo Senhor. liga de novo. O nosso Deus não vai me desamparar. nos desamparar. Amém. Amém. Que Deus não te decepciona, porque Ele não decepciona ninguém. Permita-se que Deus seja a luz para os passos que você precisa dar amanhã. Permita-se que a graça do Espírito chegue até você agora, ilumine as decisões, mas chegue também com o ânimo para que você não seja derrotado. Na vida, a gente perde algumas batalhas, sim. Tem que reconhecê-las, como eu disse. Nós caímos, mas já somos vitoriosos sobre a vida, inclusive. Porque Cristo morreu por cada um de nós. E a sua misericórdia nos banha, nos lava até hoje. e vai nos lavar enquanto Ele não voltar para nos resgatar por completo. Tem hora que até os padres falam, volta logo, Jesus. Eu olho para o lado, olho para o mundo e digo, olha, está tudo perdido. Não está. Não está. Que o Senhor seja o seu amparo, a sua luz. E é por isso que nós estamos aqui. Para ser a motivação que você lembre de Deus. Lembre de tudo que Deus já fez na sua vida, de tudo que Ele pode fazer, e que você já é um vitorioso sobre a vida. Porque a vida de Cristo venceu a morte por você. Toma posse disso e os teus problemas vão ficar pequenos. Pequenos diante da vida que Deus quer te dar. Que trem bom é rezar, como o padre sempre fala, não é? E é por isso que eu te convido, todo início de programa, a colocar o nosso coração junto ao coração de Deus. A beleza desta oração foi trazida para nós mais recentemente por São Pio. Mas a devoção ao coração de Jesus é uma devoção antiguíssima. Remonta o momento da crucifixão morte. Quando o soldado, o São Longuinho, transpassou o coração de Jesus e de lá saiu sangue e água. A Eucaristia e o batismo, a divindade de Deus e a sua humanidade. Somos nós agora que caminhamos nesta humanidade, encontrando o corpo de Deus, mais que por ser Deus, deixa o seu coração aberto. Deixe essa chaga, essa marca aberta, para que lá possamos entrar. Para que lá possamos experimentar a vitória. Para que lá também nós que estamos cansados, nós que estamos abatidos, encontremos também o conforto. Aliás, tem até uma canção, eu não vou me meter a cantá-la assim por dizer, mas é da comunidade Recado, do meu querido amigo Luiz, que é o fundador. E diz assim, se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus, que aberto está. Lá você pode entrar, descansar, porque felicidade não é ilusão. Então, se você é aquele que está cansado, desanimado, abatido, levanta. Amanhã será um novo dia. Vamos rezar a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. E olha, é tão bom quando a gente recebe também um testemunho. Eu recebi há pouco agora, no finalzinho da tarde, a Bianca Stephanie. É isso, Bianca Stephanie. Ela diz assim, Padre Márcio, minha avó Teresinha, quero agradecer ao Sagrado Coração de Jesus, que na terça-feira da Semana Santa, ela estava passando muito mal. E rezou a coroinha. E na hora da música, ela adormeceu rapidamente. E depois, ela sentiu uma sombra, como que desse um sopro nela. Ela acordou assustada, mas sabia que era a presença de Deus. E logo após isso, ela melhorou. Ela quer agradecer a Deus e ao programa maravilhoso que tem alcançado muitas famílias. Então, a Teresinha, né? A avó da Bianca, Stephanie. Então, muito obrigado. Obrigado pela tua oração. E vamos louvar a Deus. Porque o Deus da vida é realmente aquele que dá estes sinais. Quando a gente recebe estes sinais, é porque a gente realmente é um privilegiado, uma privilegiada. E nós temos pedido das pessoas que nos pedem, mas a gente quer lembrar hoje, eu tenho minha irmã, a Elita. A Elita está fazendo aniversário hoje. Hoje, mora lá em Tatuí, é advogada em Tatuí. Quero mandar o meu beijão para a Elita, né? Para o Enzo, meu sobrinho, para o esposo também dela, o Ronaldo. Mas hoje é aniversário dela. Não posso estar com ela, mas vai aqui o meu beijão, Elita. Também quero receber, assim, aliás, transmitir a alegria, né? De um nosso querido, queridíssimo, grande amigo, Padre Marcelo Rossi, né? Que hoje também faz aniversário. Nós lembramos, olha aí, ó, Padre Marcelo Rossi, sempre com essa alegria, né? Sempre nos inspirando, inspirando a nós, padres, né? Todos os tormentos da vida, né? Cinco anos de depressão, escreveu aquele livro maravilhoso, Saindo da Depressão, e é um grande homem de Deus. E a gente dispensa a nossa gratidão e louvor a Deus também pela vida do Padre Marcelo. Nós queremos hoje, segunda-feira, quando os desempregados vão lá entregar o seu currículo, rezar por cada um deles. E por todos aqueles que patrocinam esse programa. Não sei se vocês sabem, mas esse programa é patrocinado pelos benfeitores. Tendo uma oportunidade, ligue para nós também e se torne um benfeitor da Rede Vida. Nossa gratidão é diária por cada um de vocês. E as nossas orações também. Mas olha, reza comigo lá da cidade de Vitória da Conquista. Olha, Vitória da Conquista participa sempre do nosso programa, a nossa gratidão do lindo estado da Bahia. Maria Aparecida de Oliveira Fortunato. Uma boa noite, Maria. Boa noite, padre. Que alegria. Muito obrigado por ter nos ligado, aliás, ter oferecido essa linda participação, tá? Abenço, padre. Deus te abençoe muito e cada vez mais. Me falaram que você é legionária, né? Então, salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Oh, que jóia. E participa de uma paróquia mariana também, Rainha da Paz. Rainha da Paz, que está em festa agora. Olha que... Que dia que é a Rainha da Paz? Vai ser... O último dia vai ser domingo, dia 26. Ah, que jóia. Começou no dia 17, vai terminar no dia 26. Olha que bom. Então, vamos todo mundo participar. Que bairro aí de Vitória da Conquista, Rainha da Paz? São Vicente de Paulo, Nossa Senhora da Vitória. É a padoeira de Vitória da Conquista. Ah, que bom. Então, vamos estar... Nossa Senhora da Vitória também. Todo mundo participando aí da quermessa. Todo mundo. Todo mundo participando dos festejos religiosos também, né? Sim. Vamos rezar então, amada, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, Pedi e recebereis. Procurais e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Maria Aparecida, qual a primeira graça que nós vamos colocar? Pela minha saúde, padre. Pela minha saúde, que eu tive uma depressão, porque eu sou viúva. Eu quero que Deus... Já estou curada, mas eu quero que eu fique muito ansiosa. Vamos confirmar isso no coração de Deus. Vou te dar uma dica, antes da gente rezar até. O ontem, a gente, como disse São Padre Pio, confiamos a misericórdia de Deus. O hoje, aliás, o ontem a misericórdia. O hoje, há o amor de Deus. E o amanhã, há providência. Então, sempre que a gente ficar pensando no amanhã, no que vai acontecer daqui a um instante, no que vai acontecer daqui a duas horas, eu digo assim, O meu passado, a tua misericórdia. O meu presente, ao teu amor. O meu futuro, a tua providência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, tudo que pedirtes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. É o vosso Pai e em vosso nome que eu peço a graça. Pela minha família... Pode falar. Pela minha família, Pai, que é só eu que sou católica. Todos são evangélicos. E é aquela tempestade. Então eu peço pela minha família, para botar um pouco de paz. Paz, né? Não pode brigar por causa de religião, né? Vamos pedir para Nossa Senhora, que é rainha da paz, né? Que é rainha da paz. Mas quando eu chego, a confusão começa. Ó Jesus. Então vamos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus. Confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. Eu peço pelo emprego, Padre, que está precisando muito, principalmente aqui na Bahia. Aqui está precisando muito, no mundo inteiro, mas aqui está precisando que está uma dificuldade muito. Vamos pedir a graça de Deus que vai chegando na nossa família, deprimindo também, criando essa ansiedade, especialmente aos pais e mães que têm a responsabilidade por prover a vida de seus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em citação, mas livrai-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, pobres pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa terna Mãe. São José, Pai adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Badamos degredados, filhos de Eva, vós suspirando, gemente chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Maria Aparecida, que Deus te abençoe. Que abençoe o Senhor, Pai, que o Senhor tem uma benção na nossa vida, viu? Essa rede de vida, é tudo na vida da gente, é o dia todo ligado. Que bom, muito obrigado, Deus te abençoe. Todos os dias, não tem a sua oração, tem a sua benção. Que bom. Que Deus te abençoe, tem muita saúde, muita paz. Tá bom, conto com as suas orações. Todas as pessoas da rede de vida. Estão recebendo aqui, ó. Só aqui comigo tem três, lá em cima tem mais quinze, na transmissão. Tudo para que a gente possa fazer a graça de Deus, operar a maravilha na vida das pessoas. Deus te abençoe, uma boa noite. É isso aí. O que a gente entrega para Jesus, não volta igual. Tem sempre uma centelha do seu amor, que vem para nós de um modo diferente. Confiar sempre. Somos vitoriosos. Só que essa vitória está nas mãos de Jesus. Vamos buscar com Ele. Tudo que eu tenho aqui dentro do peito, Senhor, eu entrego. Tudo que me faz chorar e sofrer, eu entrego a Ti, Senhor. Entrega para Jesus, entrega para Jesus, o peso de Tua cruz. Entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus, o peso de Tua cruz. Entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus. Todos que moram lá em casa e eu amo o Senhor, eu entrego. Os meus amigos, os meus amigos, os meus amigos, também meus irmãos, eu entrego a Ti, Senhor. Entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus, o peso de Tua cruz. Entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus, entrega para Jesus. Olha que lindo, entrega para Jesus. Entrega esse momento que você está passando, meu irmão, minha irmã. Entrega essa dor que está acontecendo aí, porque às vezes a gente está parado nessa dor, parado nisso. Põe a Tua cruz na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas nos perguntam, parado, como é que nós participamos do Vida em Oração? Muito fácil, você quer pedir a sua oração? Você quer pedir para rezar comigo ao vivo a coroinha? Quer pedir um direcionamento? A gente sempre faz na maioria dos programas no final. Basta digitar aí no seu navegador, tanto no celular, quanto também no computador. www.redevida.com.br Barra Vida em Oração. Aí você clica, pedido de oração, ou quer dar um testemunho, quero rezar a coroinha ao vivo, ou quero um acompanhamento espiritual. As necessidades tuas, às vezes a sua vida, você quer uma ajuda mais específica do padre, basta clicar lá, contar um pouquinho da tua história. Ou você quer também contar parte da tua história, o que a gente poder, é importante para estar aqui. Padre, eu quero te seguir também nas redes sociais. Vai lá, acabou o programa lá, entra no Instagram, arroba Padre Marcio Tadeu. Todo mundo que manda um pedido, manda um pedido de oração, uma necessidade, o padre está sempre rezando, pelo menos duas ou três vezes por dia, o padre também está olhando, entrando e vendo quais as tuas necessidades. Ou no Facebook, Padre Marcio Tadeu, é fácil de procurar o facebook.com.br Padre Marcio Tadeu. Olha, já chegou no final, estamos aí a um minutinho do final do nosso programa, daqui a pouco tem o Conta Comigo, que é outro momento de graça lindo, né? E vai até as duas da manhã e depois tem na sequência uma reprise. Porque nós fazemos que você reze. Porque rezar, orar, é a mesma palavra, é permitir que Deus respire em nós. E há tantas almas sufocadas pelos problemas, pelo desemprego que a gente costuma rezar na segunda-feira, e pelas decepções, não deixe-se sufocar por isso. Confie em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o bom Deus te dê uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. e que pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Padroeira da Rede Vida, disse sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, onze e meia, nesse mesmo canal de televisão, a Rede Vida, que é o nosso canal, o canal da família. Uma boa noite. Permaneçam em Deus. E levanta firme amanhã, hein? Você é um vitorioso.